Na nossa formação, durante a faculdade, não temos nenhuma matéria, nenhum contato com o empreendedorismo e isso está enraizado na advocacia e no modo estratégico hoje como os advogados têm que se portar e também, claro, para quem porventura pensa em ter outros negócios. Então eu vejo como de extrema valia esse piloto, mais uma vez a OAB Santos como pioneira, até para que possamos fazer um curso voltado, desde como o advogado tem que abrir o seu escritório, quais são os tipos societários, qual é a alíquota, qual é a questão tributária envolvendo, como ele tem que calcular o preço, seguindo a tabela ou não, todas as diretrizes voltadas, não só àquela advocacia antiga que nós tínhamos, mas a uma advocacia mais dinâmica, mais digital, mais moderna, onde há respeito ao fluxo de caixa, há respeito ou há uma importância muito grande a essa questão financeira e não só aos prazos processuais como era antigamente. Então eu vejo isso com uma importância enorme e isso vai ser muito bom para nós e até para que possamos levar esse piloto para as outras comarcas. e até para que possamos levar esse piloto para as outras comarcas. E aí